É num cantinho todo especial que os objetos que foram doados à escola estão disponíveis. Os 203 alunos da EMEI Antônio Severino, com idades entre dois anos e meio e cinco anos, foram contemplados com brinquedos educativos, fantasias, livros, fantoches e tudo mais para criar um ambiente lúdico e de desenvolvimento do aprendizado. O projeto Armarinho Cantinho da Imaginação é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Governo Federal, Reconstrução e União e, no caso da escola, as doações foram feitas por uma das usinas da cidade. Em Araras, a EMEI é a única a ser contemplada pelo projeto e a iniciativa é importante, já que um dos seus objetivos é também aproximar os alunos do mundo da arte. Em todo o país, apenas 23,4% das cidades possuem teatros ou salas de espetáculo. O espaço também será utilizado para apresentação de oficinas por artistas e pela equipe da escola. Esse armarinho é muito rico, ele tem fantasias, livros, adereços e isso possibilita aos professores fazerem oficinas de teatro, roda de leitura, contação de história, enriquecendo ainda mais o trabalho pedagógico da escola. E é com toda a tensão e curiosidade que os pequenos participaram de uma atividade hoje pela manhã. A turminha estava animada e pronta para entrar no mundo da imaginação. E é isso? É um cachorro! É um cachorro! É um rato! A leitura do dia foi com a professora Edna e contou a história do cachorro enlameado. Falantes em sala de aula, eles estavam um pouco tímidos com a nossa reportagem. O que você gostou mais? O vestido da Minnie e tudo. Eu gostei desse livro aqui. Eu gostei do vestido de Halloween e também do vestido amarelo, aquele vestido lá. E para quem lida todo dia com esses pequenos, uma das contribuições do material vai ser no vocabulário. Nós temos crianças que ainda não falam, tem crianças que já desenvolvem muita linguagem. E esse material é rico em ajudar muito nisso, na fala da criança, na criança tímida, a criança que tem o problema de comunicação, a criança que tem o problema de interação. Com tudo isso, eles se desenvolvem muito mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.